É a carga DX, essa questão do mais e menos você vai colocar quando você substituir a carga em si. A carga sim que vai ser a força, tudo bem? Se tiver para baixo negativo, se tiver para cima positivo. Então assim, como é que você vai calcular essas forças que estão agindo aqui do lado cortante? Você vai usar basicamente a primeira lei de Newton com a lei da estática. Você vai dizer que, vou chamar assim de VA mais VB, porque ambos estão para cima. Tudo que está para cima tem que ser igual ao que está para baixo. Tem que ser igual ao peso de 62. Isso é uma equação com duas incógnitas. Para você solucionar isso, precisa de uma outra equação. No caso, é a da estática, que vai ser o momento desta força que está querendo girar para a direita. E essa que está querendo girar para a esquerda. Uma gira nesse sentido positivo e outra gira nesse sentido para trás. Então basicamente é só você igualar essas duas, sem ficar preocupado com o sinal. E elas estão girando, eu quis escolher em relação ao ponto do rapaz. Só para eu não ter uma preocupação de trabalhar com algo que não me interessa, que é esse número. Então você vai ter aqui que VA vezes a distância do ponto de rotação até a força 3 metros, tem que ser igual a VB vezes 6. Aqui é só uma questão de simplificar. Você vai ter uma relação de que VA é 2 vezes VB. Com substituição, você pode vir aqui na segunda equação e substituir para primeiro achar o valor de VB. O valor de VB vai ficar 2VB, substituindo o que veio da segunda equação. que vem da segunda equação, mais VB, igual a 62. Somando isso aqui, 3VB, igual a 62. Você pode sim, dividir isso aqui por 3, eu gosto de fazer rápido aqui, eu tiro isso aqui e coloco lá para baixo. Calculando VB, igual a 206666N. Substituindo, voltando agora e substituindo nessa forma que a gente veio da segunda equação, Então, você tem que VA, é 2 vezes VB, ou 41.333N. Acontece que a gente ainda não resolveu isso. Você simplesmente calculou a força, como é que eu vou dizer? Você simplesmente calculou a força cortante, entendeu? E onde que o cortante acontece num balanço triangular? Pelo que eu aprendi, num triangular, ele vai correr exatamente no centro de massa do seu triângulo. E a gente sabe que o centro de massa, ele está sempre a... Como é que eu vou dizer? Ele está sempre a... Você pode dividir essa altura aqui, ou essa, em 3 partes. Então, ele vai estar sempre a 1 terço. Desse comprimento aqui, nessa parte menor, ou a 2 terços, nessa outra parte. Entendeu? Então, assim, é... Isso é só uma explicação qualitativa. Na prática, quando você vai partir para calcular aqui, o valor da carga e do... E do cortante, né? Vamos dizer assim. Na prática, o que vai acontecer, É que você vai simplesmente fazer uma... Uma... Uma progressão aqui, Devida ao comprimento desse triângulo, E a força, Que o... Que... Na maioria das vezes é dado pelo exercício. Que aqui, no caso, não foi dado. Então, assim, Eu fico sem enviar o aviso, Porque ele não falou, né? Não deu nenhuma outra informação. Entendeu? Entendeu?